Olá pessoal, hoje eu trouxe uma resenha aqui pra vocês E essa resenha é de uma máscara de cílios, gente, que tá dando o que falar Peraí que eu já quero conferir essa máscara Porque, gente, a pessoa aqui, ó, 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 é desprovida de cílios, eu não tenho quase cílios, gente Então sempre quando lança aí uma novidade no mercado prometendo volume, definição, alongamento Eu sou a primeira aí desesperada a querer testar porque, assim, gente, cílios é vida, né Dá aquele up no visual quando você coloca aquele olhar bem marcante E é isso que a Big Define promete, que é essa máscara aqui, gente, ó, da Avon A embalagem dela é prata E eu vou mostrar pra vocês o pincelzinho dela, olha O pincelzinho, ele é assim, ele começa mais gordinho e vai afinando, né As cerdinhas também são super separadinhas O que promete é deixar seus cílios, assim, bem separadinhos, um a um Ó, a caixinha é assim, vem aqui a descrição do que o produto promete, do que ele faz E ela diz também que é uma máscara eixo volume e definição intensa E também aqui na frente fala que ela é a prova d'água porque tá dizendo aqui waterproof mascara Então ela é a prova d'água, gente Então você sabe que você tem que ter um demaquilante aí com óleo bifásico de preferência Pra tirar, porque não adianta que você vai usar sabão, você vai lavar e não vai sair Vai ficar aquela olheira de panda aqui Porque máscara à prova d'água, gente, geralmente isso que acontece Acredito que essa não vai ser diferente O que a máscara promete, gente? Cílios muito mais volumosos e definidos E essa máscara Big Define da Avon, ela traz uma tecnologia chamada Smart Sleep O que que ela faz? Que ela envolve e separa cada um dos cílios Sem formar aqueles gruminhos que a gente sabe que é jeito que você passa uma camada, passa duas camadas Na terceira já forma aqueles grumos que você parece uma pata de aranha aí no teu olho Eu confesso, assim, que eu não me importo muito não Eu guardo aqueles cílios com pata de aranha mesmo Porque eu gosto aquela coisa bem marcante, porque já que eu não tenho nada, eu quero mostrar que eu tenho alguma coisa Mas, já que a máscara promete realçar aí os seus olhos, sem deixar grumos Destacando todos eles aí um por um Então, já que ela promete isso E diz aqui, ó Realça e dá um destaque a todos os cílios Revelando até 64% mais cílios Gente, se aumenta faz revelar mais cílios Por que não usar a máscara? Então, como eu já tinha falado do formato da máscara Essa escovinha aqui, esse formatinho aqui Garante que os cílios não vão grudar Deixando, assim, instantaneamente o olhar mais definido E revelando, assim, gente O nosso olhar mais marcante Quem não quer ter um olhar marcante? Aí Todo mundo quer, né, gente? As máscaras da Avon, ela vem bastante produto, ó Aqui vocês conseguem ver, ó Que na primeira puxada que eu dei Já vem bastante produto no pincel Vou aplicar com vocês aqui a máscara E vamos ver se você gosta do resultado Vamos pra primeira camada Essa foi a primeira camada Notem que já deu uma diferença Em comparação ao outro olho Que não tem nada E eu vou passar a segunda camada Essa foi a segunda camada Já deu um pouco mais de volume, ó Vou passar a terceira camada aqui com vocês Gente, não é que meu cílio apareceu? Olha isso! Esse foi o resultado Notem como ficou Eu achei que ela alongou E definiu de fato os meus cílios Eu senti um pouco o meu olho lacrimejar Mas... Ok Pro preço que é Eu paguei, gente Uma promoção Porque depende de campanha pra campanha De revista Eu paguei em torno de 20 reais Essa máscara Então, assim Tá valendo pelo custo-benefício Assim, a máscara Ela funciona de verdade Ela cumpriu o que prometeu Gostei muito do resultado da máscara, tá, gente? Olha como é que ficou Pra vocês verem Eu não tenho quase nada de cílio Vou mostrar aqui pra vocês Como tava meu olho antes, né? Eu falando aí com vocês Olha como é que o cílio já dá um up aí Quando você tem os cílios bem marcados no seu visual Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje Se você gostou, dá um gostei aqui pra mim Se inscreva no meu canal Pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Todos os links das minhas redes sociais Pra vocês ficarem por dentro aí De tudo que eu faço Tudo que eu posto Tudo que é novidade Eu venho compartilhar aqui com vocês Muito obrigada por me assistir Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!